Televisões antigas, rádios, câmeras. Esses são alguns dos objetos descartados no Centro de Reciclagem do Lixo Eletrônico da Fundação Setaporte e que a partir de agora fazem parte de um acervo. Entre um descarte e outro, são encontradas verdadeiras relíquias. A expectativa do Centro de Reciclagem é aumentar o número de peças e no futuro ter um museu de relíquias eletrônicas. E você pode fazer parte dessa história. Para fazer uma doação, é só ligar no telefone 3321 2546. Uma equipe do Centro de Reciclagem irá até o local que você indicar. E para os curiosos, fica a dica. O acervo já está em exibição e pode ser visitado de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde. O endereço do Centro de Reciclagem é Avenida Conselheiro Nebias, número 85, no Paquetá, em Santos.